E o debate da Globo? O que você achou? Na verdade foi um debate completamente diferente do que acontecia anos e anos na Globo durante as muitas eleições. Primeiro foi a tentativa de Bolsonaro e da Record de derrubar o debate da Globo. O que a gente viu, pelo menos nas redes sociais, foi que não adiantou. Muita gente continuou ligada lá no debate, tentando entender o que cada candidato iria falar. Claro, teve muito ataque para o Bolsonaro, contra o Bolsonaro, que estava ausente, estava lá na Record. Mas foi uma espécie de afago. Faltou o cabo da Ciolo, que realmente fez falta, mas quem realmente emocionou muita gente foi o candidato Boulos. Claro, menos querido, menos votado dos que estavam presentes, porém emocionou. Quando falou de democracia, quando falou sobre criar as filhas dele num país que não fosse com democracia e que o país corre esse risco. Ele falou e muita gente ficou emocionada. Foi o momento onde o Twitter mais vibrou. Depois dele, somente Álvaro Dias, que realmente atacou e chamou a atenção de todos, seja pela plástica, seja pela localização da Câmara, seja pelos ataques que fez a Henrique Meirelles e os ataques fortes que fez ao Haddad e ao PT, onde disse até que ia mandar uma cartinha para o Haddad entregar ao presidente, que era o Lula. Já o Meirelles, o Meirelles competente, talvez nem precisasse mais disso. É um homem que marcou a história do Brasil na economia, mas estava lá marcando presença, quase dando sono. E o Alckmin, o Alckmin realmente ficou devendo, Marina. Então, fizeram uma campanha morna, como sempre fizeram e estavam assim no debate. Poco Social, nas eleições, até domingo a gente está junto. Segue a gente. Tchau, tchau.